O CAC identifica o gerente na rua, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Forresta, também retendo o projeto BAMALO. O gerente na rua, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Forresta, no Serviço de Informação Secreta, Comissão Anticorrupção, assegura terça-se também o gerente na rua de mensagem no WhatsApp, no Espalho e Remédio Social, retendo o projeto BAMALO. O gerente na rua, o gerente na rua, o que presta a declaração do processo de identificação e edifício CAC Farol durante a oração da rua, o que identifica o indício de crime que se apresenta ao Ministério Público no processo de lei. izar-se no edifício e de circunstância do Ministério da Agricultura e Pesca. a investigação criminal, a minha ação proativa para apoiar a veracidade e a informação da BEM para a espalha e a média. Então, a minha equipe está aqui, a minha dirigente é o Ministério da Agricultura e Pesca. A minha ação é o processo que está lá, então o processo é que a gente tem que ter agora que a gente tem que ter agora para depois usar essa competência na BEM para a identificação. Então, a gente tem que ter o processo de identificação, mas a gente tem que ter o índice. Então, a gente pode ter que ligar ao crime e corrupção e ter a ver informações de dados. Então, tem que ter suporte ao documento de suporte, então a gente tem que ter tempo para para depois se estabele a língua do documento de suporte, a língua de informações adicionais para depois se estabele a conclusão. Agora, se é a conclusão, quando há indícios, tem que ter o comprimento da lei da BEM para a guia. Seja indícios, em continuação, então tem que ser a rouca do Ministério Público para também resistir a esse alto inquérito. Antes de ministro de Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, Marcos da Cruz, Ateten, Bolona Zerente na Rua, NB, assume cargo da Diretora Geral, no Diretor Nacional de Aprovisionamento, IA-M-A-PP-E-F, ou de Raul Processo. João Carlos Germain. João Carlos Germain.